Olá, signo de Capricórnio, sejam bem-vindos ao Planeta Sérgio. Este canal é um canal onde eu falo sobre tarô, sobre astrologia e sobre várias coisas que têm a ver com este mundo exoestérico, digamos assim. Neste canal eu vou fazer a interpretação de três cartas. A primeira carta que eu tiro fala sobre a energia para os próximos 15 dias do mês de Março. A segunda carta fala sobre os desafios, qual é que é a energia desafiadora e a terceira carta fala sobre o conselho que emerge do tarô para vocês. No final da leitura uso ainda este oráculo e tiro uma carta como conselho para vocês. Ora bem, enquanto baralho as cartas quero-vos dizer que este mês temos uma lua crescendo, que já começou e que está neste momento no signo de Gémeos e depois temos então uma lua cheia, já no dia 9, no signo de Virgem, uma lua cheia num signo que no vosso elemento, num elemento da Terra e uma lua que... já saltou aqui esta carta, a carta da roda, eu vou aceitá-la. É uma carta que fala sobre mudança de ciclos e mudança de direções. Eu estou agora, neste momento, o meu cãozinho quer vir brincar comigo. Vou tirar agora aqui mais duas cartas para vocês, signo de Capricórnio. Então, a carta que saiu para vocês como carta de energia do momento é a carta da roda, a roda da fortuna. E a carta da roda da fortuna fala-vos de uma mudança positiva na vossa vida. A carta diz que uma situação na vossa vida avança repentinamente e a sorte está do vosso lado. Olhem que giro aqui. Até vos vou mostrar aqui no meu colo o meu cãozinho. A sorte está do vosso lado, portanto, a energia deste mês é uma energia boa, é uma energia da roda, é uma energia que vos fala de que as coisas acontecem. Nós nem sempre estamos no modo baixo, às vezes estamos no modo cima, e eu acho que é isso que está a acontecer agora na vossa vida. A sorte está do vosso lado. Vou tirar agora uma carta para percebermos qual é que é o desafio para vocês este mês, para o signo de Capricórnio. Então, a energia desafiadora para vocês é a carta do 3 de terra. O 3 de terra é uma carta que fala de um reconhecimento público, é uma carta que fala de criatividade, e uma carta que fala sobre uma grande qualidade, e é essa qualidade de ser um bom jogador em equipa. Ou seja, o desafio este mês, quando sai uma carta destas, é trabalhar em equipa, é escutar o outro, é perceber que nós não estamos cá sozinhos, nem somos seres que vivemos para ser... Obviamente que o ser humano nasceu sozinho e morre sozinho, mas enquanto vive, ninguém vive na solidão, ninguém vive ou nasceu para estar solitário, digamos que estamos numa altura em que vivemos em sociedade, trabalhamos muitas das vezes em equipa, quem não tem um trabalho por conta própria, e o desafio este mês é ser criativo, arranjar soluções criativas e ser um team player, a saber estar em equipa, assim como eu estou aqui, com o meu cão que me está a trazer todos os brinquedos do mundo. Vou agora tirar uma carta para vocês, uma carta que fala sobre um conselho. Ora bem, um conselho para vocês é... Saíram dois conselhos. O primeiro conselho fala sobre novidades acerca de um trabalho, e o segundo conselho fala de um período bem sucedido. Portanto, vocês neste momento têm na vossa vida várias coisas a acontecer, a vossa vida está a dar uma volta de 180 graus, digamos assim. Já estiveram em baixo e agora estão em cima, que é o que me diz aqui a carta. Depois, o momento desafiador para vocês é um momento de grande criatividade, de reconhecimento, e é um momento de saber dar a volta às situações. E o conselho que o Tarot deixa para vocês é... Sejam generosos, porque as coisas na vossa vida vão acontecer de uma forma rápida. Tudo vai mudar de uma forma muito rápida, e vocês nem se vão perceber disso, e ainda bem. Então agora um conselho para o signo de Capricórnio. O último conselho é uma mudança de direção. Muito interessante. As mudanças pelas quais estás a passar na tua vida são orientadas divinamente pela vontade renovada de abrir o teu coração ao amor e à nossa orientação. Estás protegido agora e no futuro. Por isso, segue o teu caminho para os resultados felizes que desejas. Portanto, a Roda da Fortuna, o Três de Terra, todas as cartas que te falam de mudança de direção estão precisamente a ser abençoadas. Não tenham medo. Vocês estão no caminho certo. Signo de Capricórnio. Foi uma leitura mais curtinha, interrompida várias vezes. Peço desculpa. Mas foi uma leitura que deu para perceber que tudo o que está a acontecer na vossa vida está a ser, de certa forma, orientado. Nada é por acaso. Tentem ativar a vossa intuição. Perceber que mensagens é que saíram aqui. Vejam também o vosso signo lunar, o vosso ascendente, se se identificarem mais com algum deles. Se não vos aperceber, não vejam. Inscrevam-se no canal. Se quiserem participar também deste sorteio que eu estou a fazer sobre Mercúrio Retrógrado, é só pesquisar no meu canal, nos vídeos, um vídeo que se chama quase tudo sobre Mercúrio Retrógrado. e lá podem saber como ganhar um baralho de tarô. Até lá. Fiquem ligados. Vou trazer mais vídeos em breve. Muito obrigado.